A CBR é a entidade que certifica e fiscaliza os vinhos em toda a região de Trás-Montes. Também tem a área da promoção, estamos aqui precisamente por causa da promoção aqui em Santarém. Pronto, basicamente é esse o trabalho da CBR. No entanto, nós também apoiamos, às vezes, noutras áreas, vinhas, informações, porque não encaminhá-los para os vites de renovação, porque não encaminhá-los e informá-los destas ajudas para a renovação das adegas, a construção das adegas, porque tudo isto era uma lacuna que ia havendo em Trás-Montes. Hoje nem tanto, hoje já temos aí um volta de face muito grande, as coisas estão muito melhor, mas basicamente esta é a nossa atuação para toda a região de Trás-Montes. De grosso modo, nós começámos há 10 ou 12 anos com 2, 3 produtores em Trás-Montes. Neste momento, temos 108 produtores, dos quais cerca de 70 já produzem e engarrafam e comercializam. Os outros, há uma parte que são novos e ainda não têm para comercializar, estão agora a começar, e há uma parte, pois são distribuídores ou importadores, exportadores, por aí. Área de vinho, temos cerca de 12 mil hectares a 13 mil, mais ou menos, de área de vinho em Trás-Montes. É importante, é muito importante e todas estas promoções são poucas. Porquê? Trás-Montes não é assim tão conhecido, apesar de, neste momento, já ser muito procurado e haver uma certa curiosidade em provar vinho dos Trás-Montes. E, portanto, quanto mais nos mostrarmos, quanto mais publicidade, promoção fizermos, melhor. Sim, exatamente, vem todo o país. Há muita gente, e nós notamos isso aqui no stand, que ouve falar, mas procura, procura e quando para aqui e vê Trás-Montes, para mesmo e prova. Porque tem a certa curiosidade, portanto, ouviu falar, mas ainda não teve oportunidade. E isso, por acaso, uma das lacunas de Trás-Montes é, falta-nos mais distribuição, de forma a fazermos chegar o produto a tudo o que é local, a tudo o que é a zona de Portugal. E pontos de vendas, sobretudo, e restaurantes e por aí. Isso é uma lacuna, de facto. A Sabreira tem um critério, uma forma de ser que é, nós contratamos o espaço, o espaço não é para nós, é para eles. Isto não é uma feira de muitos dias, entende-se que nem sempre eles podem estar os dias todos. Então fizemos aqui, tipo, uma rotação, em que um vem dois dias, outro vem três, outro vem um, e durante estes nove dias há sempre gente de Trás-Montes, há sempre produtores de Trás-Montes aqui a expor e a promover.